Zezinho, ele era um cara destemido, sem medo, um cara que dizia pra todo mundo que ia conquistar o mundo, que era a última bolacha do pacote. Mas os amigos do Zezinho, a família ali do Zezinho, sabia que não era bem assim. E o Zezinho, ele se dava bem de vez em quando, e ele começou a namorar com a Maria Joana. E a Maria Joana, bem bonita, bem linda, começou ali a namorar e se divertir ali com o Zezinho. E as amigas dela falavam, o que você tá fazendo com esse cara? Esse cara você não vai pra frente, não vai dar certo. Maria Joana não escutou, caiu no conto do Vegário e tava ali namorando toda feliz ali com o Zezinho. Aí era um domingão, beleza, ia ter um piquenique legal numa outra cidade, todos os amigos iam. E o Zezinho falou, legal, vou chamar a Mariazinha que hoje eu vou me dar bem. Aí antes de sair de casa, ele pensou, ah, não preciso nem pegar o estepe. Ah, não vai acontecer nada, são apenas 15 quilômetros, é tudo tranquilo, tudo de boa. E ele foi lá pra casa, tá, Maria Joana, pegou ela e eles partiram ali praquele piquenique, praquele domingão. E o domingão foi perfeito, foi muito divertido. O problema começou na hora de voltar pra casa, que já era muito tarde. Mariazinha escuta um barulho, puff. E na hora que ela escuta esse barulho, o carro sai da estrada e ele cai dentro de uma valeta. Aí o Zezinho se achando o cara, como sempre falou, não, o pai tá on, o pai resolve, ele engata a ré do carro. Na hora que ele engata a ré do carro, ele percebe que o pneu estourou. Aí ele diz, tranquilo, isso aqui vai ser muito rápido, é só eu trocar aqui o estepe e nós vamos chegar em casa daqui a pouco. E quando ele vai no porta-malas, ele percebe que não tem estepe. Por quê? Porque ele não pensou, ele não pensou na contingência e levar aquele estepe. Essa história do Zezinho aí, que é meio triste, é o que eu quero dizer que é a espiral da merda dentro do marketing digital. Quando você começa a fazer uma coisa errada, aquela coisa errada gera outra coisa errada. Quer entender mais? Bora pro vídeo. Fala meu amigo e fala minha amiga Diogo Caixeta na área. E esse vídeo aqui eu vou falar literalmente ali a história do Zezinho, o que ela tem a ver com o marketing digital, tem a ver com a tal da espiral da merda, que é aquela coisa, aquele círculo que você não sai nunca. Não vem me dizer que você nunca passou por uma espiral da merda, tá? Você tá mentindo, ou você é a pessoa aí mais abençoada desse mundo. Vou te dar um exemplo. Geralmente quem começa no mercado. Você entra no mercado, digita no YouTube, como ganhar dinheiro na internet, te aparece um monte de coisa, um monte de coisa. Muitas delas são verdades, mas a maioria não são verdades. E qual que é o problema? Quando você clica em uma delas, o YouTube começa a te recomendar aquele tipo de conteúdo sem parar. É a espiral do YouTube, a espiral do algoritmo. Então eu sempre falo, cuida com esses podcasts motivacional, ok? Motivação é bom, mas a ação é a parte mais importante que tem naquela palavra. Você se motiva, mas você tem que ter ação. Você tem que executar pra conseguir sair da espiral da merda, porque esse negócio é viciante. Você começa a olhar no YouTube ali, gente de diferentes idades. Gente mais velha, adolescentes, vendendo ebooks, ganhando dinheiro como afiliado, vendendo produto físico, vendendo serviço, vendendo não sei o que. Tudo isso daí funciona. O que não funciona é essa desorganização mental na sua cabeça, é essa confusão na tua cabeça. Isso é o que eu chamo de espiral da merda. E tem como sair disso. Antes de eu te explicar, eu quero que você comente aqui abaixo se você já passou por esse cenário ou um amigo teu próximo passou por esse cenário. O cara resolve fazer qualquer coisa no digital, qualquer coisa. Aí beleza, ele começa a fazer, faz durante alguns dias, faz durante alguma semana, no máximo, no máximo mesmo, o cara faz durante o mês. O que eu quero dizer com faz? O cara não sai do lugar, tá? Vamos pegar, por exemplo, o e-commerce. O cara monta a loja dele, o cara não subiu o primeiro anúncio. Ah, o cara é afiliado, beleza? O cara foi lá afiliado e tudo, não conversou com a primeira pessoa num X1 no WhatsApp pra tentar vender aquilo. Ou o cara quer vender um e-book, quer vender um produto digital e não subiu a primeira campanha de anúncio e já tá falando que o mercado não funciona. Você conhece pessoas assim, que nunca subiram um anúncio na vida e tá falando que aquele determinado mercado não funciona. Se não funcionasse, não existiria internet. Olha o tanto de negócio de sucesso que tem por aí. Todos eles envolvem dedicação de fazer alguma coisa. E todos eles, em algum momento, a pessoa ali, ou a pessoa, os sócios, passaram pela espiral da merda. E falando aí, ficar nessa corrida aí, parece aqueles ratinhos de laboratório aí, tenta entender aí como funciona a contabilidade pro digital, que é uma das coisas que mais travam as pessoas. O cara, ah, eu preciso abrir uma MEI, eu posso rodar no CPF, eu posso fazer não sei o que? Calma, gente. Aproveita a internet, as informações gratuitas que você tem, eu sempre falo. Vou deixar o link aqui. Vai lá no site da Contase, tira todas as suas dúvidas que você tiver naquela página sobre contabilidade pra produto digital e produto físico. Se você tiver mais alguma dúvida, aproveita que é de graça. Clica no botãozinho lá, manda e-mail pra eles e tira todas as suas dúvidas sobre contabilidade pro digital com o pessoal da Contase. Isso aí vai te evitar um monte de problema, vai te ajudar um monte você não entrar nessa espiral. Porque dentro da espiral da merda que eu falo, existem várias outras espirais ali dentro. Então aproveita aí os serviços gratuitos, os conteúdos gratuitos, pra você focar literalmente em fazer o seu negócio crescer. Mas nem tudo é um show de horrores aí nessa espiral da merda. A espiral da merda também te traz ali grandes aprendizados. Você já viu aquela frase lá, aquela frase de vó que fala assim, faça até dar certo. Tem coach que gosta muito dessa frase aí, faça até dar certo. E ela tá certo em partes. O que que eu quero dizer que ela tá certo em partes? Claro que você não vai ficar dando murro em ponta de faca ali, se matando num negócio que pra você não está funcionando. Mas você tem que fazer até dar certo, até você ter os primeiros resultados, mesmo que esse resultado seja negativo. Eu não tô falando que resultado negativo é você montar uma loja, pagar a sua loja. Isso aí não é um resultado negativo, porque você não começou de fato ainda. Você tá só procurando. Resultado negativo não é você, sei lá, comprar um ebook na gringa e traduzir e não tentar vender. Você tem que fazer até dar certo. É o quê? Até aquele negócio começar de fato. Então a primeira coisa que você fala, você traça um plano na tua cabeça. Quer vender produto digital? Quer vender produto físico? Quer vender serviço? Então o que que você tem que fazer? Você tem que primeiro vender, tá? Você quer vender serviço? Tem que primeiro ter um cliente te enchendo o saco, entendeu? É isso que você precisa. Você precisa de resultados comprovados, de números. Não apenas dizer que você fez uma coisa ali e essa coisa não saiu do lugar ainda. Por quê? Se a gente escolher vender produto digital, dá dinheiro em todos os segmentos, dá dinheiro, entendeu? O cara que é produtor digital, dele mesmo, seja um curso. O cara que vende como afiliado, dá dinheiro. O cara ali que trabalha com PLR, ebook, não é o meu mercado preferido, entendeu? Mas dá dinheiro também. O cara que trabalha vendendo produto físico, como afiliado. O cara que vende ali com e-commerce e com estoque. Dropshipping, todas as modalidades. Todos eles dão dinheiro, entendeu? Vender serviço, gestor de tráfego dá dinheiro. Social media dá dinheiro. Estrategista dá dinheiro. Um monte de coisa dá dinheiro. Mas não tem como você fazer tudo ao mesmo tempo. Você tem que escolher uma coisa e ter os primeiros resultados. Deu legal os resultados? Você continua. Não deu? Tenta entender por que não deu. Aí pensa, tá, eu vou melhorar isso daqui. Ou aí sim eu vou partir pra outro mercado. Escolher um mercado pra trabalhar? Foca nesse mercado. Não fica pensando em outros. Por exemplo, o cara faz ali e quer trabalhar com dropshipping. Tá, como se dropshipping fosse modelo de negócio. Se não, é um modelo de logística. Mas o cara quer trabalhar com dropshipping? Ele fica vendo conteúdo de gestão de tráfego? Fica vendo conteúdo de afiliado? Fica vendo conteúdo de PLR? Não, cara. Se você escolher alguma coisa, fica bom naquilo. Fica especialista naquilo. Depois você pode estudar automercado. Quer trabalhar com produto digital? Fica bom naquilo. Fica bom naquele segmento. E esquece o restante. Você faz como eu disse. Até você ter os primeiros resultados. E tudo que você aprende, tá? Isso é o legal digital. Minha vida é assim. Há mais de 10 anos é assim. Tudo que eu aprendi... Por exemplo, lançamento. Lançamento é uma coisa que eu não gosto. Não gosto mesmo. Fiz vários. Tive uma das primeiras agências do Brasil aí. Deixa eu ver, cara. O último lançamento aí grande que eu fiz foi do Pyong. Fiz dois dele. Eu falei pra ele mesmo que eu não queria saber mais lançamento. Mas tudo aquilo que eu aprendi naquela época, eu uso hoje em dia. Então, tudo que você aprender que não der certo no mercado, você vai usar no outro mercado. Isso daqui é o legal do digital. Porque vendas é vendas. Se você vendeu pro digital e não deu certo, você vai usar pra vender produto físico e dá certo. Ah, não deu certo em um dos dois? Você vai usar a mesma habilidade pra vender serviço. Tá entendendo? Vou te explicar melhor isso. Na verdade, eu expliquei isso melhor, né? Eu fiz um aulão. Gravei um aulão. Vou deixar aqui o link na descrição pra você ver aonde eu explico ali passo a passo detalhado e os segmentos ali. Três formas comprovadas e honestas pra ganhar dinheiro na internet. E nós vivemos aí na era da tecnologia, da transformação total. Todo mundo sabe aí que eu sou viciado em chat GPT desde o comecinho, desde os primórdios, né? Sete meses atrás. Você quer entrar em algum mercado? Começa a perguntar aí pro teu consultor, cara. Teu consultor que custa 100 reais por mês, que é o chat GPT. Deixa as informações dentro do mesmo chat. Quer trabalhar como afilhado? Vai lá e pergunta pra ele. Fala quem você é. Fala a tua situação. Que momento que você tá. Se você tem dinheiro pra investir. Se você não tem, pergunta como que é o mercado. Quais que são os melhores nichos pra trabalhar? Qual que é a melhor forma de trabalhar? O básico bem feito. Ele vai te falar lá. Ah, é venda num x1. Você tem que ter um Instagram de nicho. Alguma coisa assim e tal. Ah, você quer trabalhar com dropshipping, tá? Pergunta lá melhor. Você quer trabalhar com e-commerce? Se você fala ali que você tá sem dinheiro. Faz esse teste. Eu tô sem dinheiro, que não sei o quê. O próprio chat GPT vai te sugerir trabalhar com dropshipping. Aí você pergunta. Tá, mas eu quero fazer o básico bem feito. Eu faço uma loja nichada. Eu faço uma loja genérica. Eu faço uma loja de big nicho. O chat GPT vai te responder. Você vai dando informações pra ele. Uma atrás da outra. E você vai perguntando. Qual que é o checklist? O que que eu devo fazer agora? O que que eu não devo perder tempo, tá? Ele vai te falando exatamente o que você tem que fazer. Então foca ali. Que nem eu falei. Coloca aqui os negócios aqui do lado, aqui do olho. E foca em tudo que a inteligência artificial te falar pra você fazer. Por quê? Porque ela não é emocional. Ela não tem a nossa emoção. Ela não vai pegar amor em anúncio, amor em produto, amor em página. Ela não vai pegar amor. Vai te falar só o lógico que você precisa fazer. E você deve seguir. Exemplo. Você quer trabalhar com e-commerce? Dá todo aquele contexto que eu falei anteriormente. Pergunta lá pro chat GPT. Cara, qual que é o básico, tá? Qual que é o básico bem feito pra mim ter resultado? Quer trabalhar como afiliado? Faz a mesma coisa. Pergunta lá pro chat GPT. Fala o seu momento. E ele vai te dizer exatamente o que você tem que fazer. Quero trabalhar com prestação de serviço. Como que eu vou conseguir clientes? O chat GPT vai te falar. Cara, eu sempre falo isso pra galera. Quando eu palestro aí em um monte de lugar no Brasil sobre o chat GPT, o povo fica louco. Vem me perguntar depois assim, por que que eu trato ele dessa maneira? Cara, eu deixo o chat GPT 4 totalmente turbinado. Totalmente treinado, né? Eu ia falar um cachorrinho treinado. Mas não, desculpa chat GPT, eu sempre peço desculpa pra ele, porque eu não sei quando que eles vão dominar o mundo e tal. Eu sempre falo, eu te amo, boa noite, lembra de mim. Então, trate ele bem. Peça, por favor. Agradeça ele. É assim que a vida funciona. Deveria ser assim com os humanos também. Mas com a inteligência artificial, faça isso mesmo, cara. Agradeça e peça, por favor, porque você nunca se sabe o dia de amanhã. O importante aqui desse vídeo aqui não é você sair da espiral da merda. A espiral da merda é totalmente inevitável. Todo mundo passa por ela em algum momento da sua vida, em alguma área da sua vida, tá? Se não passa por várias ao mesmo tempo. O problema não é isso. O problema é continuar fazendo a mesma coisa ali e errando sem parar. Até aquela frase, eu acho que é assim, cara. O burro não aprende com os próprios erros, entendeu? O caso do Zezinho lá no começo. O inteligente, ele aprende com os próprios erros, entendeu? Ah, eu errei lá, o Zezinho. Ah, beleza, saí sem o pneu errado, não sei o quê. Agora eu só ando com o step. Mas o sábio, sabe quem que é o sábio? É os amigos do Zezinho, que ficam vendo lá todas as cagadas, todas as coisas que ele fez e aprendem com os erros dele. Então aprenda com o erro de outras pessoas, outros empresários, pra você não cometer o mesmo. Se você chegou até aqui, fala só uma palavrinha, que é a definição de você sair literalmente da espiral da merda. Hashtag foco, valeu e tamo junto.